Por mais que a gente não saiba o dia e a hora que Jesus vem, cada dia que passa se aproxima mais. E aí eu te pergunto, como está a sua vida em relação a isso se Jesus voltasse hoje? Porque ele chama a nossa atenção e diz assim, olha, me espere como se espera um ladrão. Você pode até esperar um ladrão na sua casa, mas você não tem nem noção de que horas que ele vem. Porque se você soubesse a hora que ele viesse, ele não assaltaria a sua casa. Porque você ia chamar a polícia no horário, você ia trancar a casa, você ia tomar as suas atitudes para aquele momento. Mas Jesus fala que ele vem como um ladrão. Que você não sabe o horário, você não sabe a hora, pode ser hoje, pode ser essa noite. Por isso que as decisões na igreja, quando a gente está pregando, precisam ser imediatas. Sabe, esse negócio de ouvir a palavra e pensar assim, ah, eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver se eu converto, eu vou ver se eu batizo, eu vou ver se eu aprendo, eu vou ver se eu leio a Bíblia, eu vou ver se eu oro, eu vou ver se eu vou para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Para germinar tem que morrer, meu filho, não tem jeito. E a morte que Deus está nos pedindo não é a morte física, apesar que nós iremos passar por ela. Mas é a morte para o mundo, para as coisas corruptíveis e viver para as coisas incorruptíveis, que são as coisas de Deus.